Oi meninas, tudo bom? Bem, eu fiz uma enquete no Facebook e no Instagram sobre duas maquiagens e a vencedora foi essa aqui que eu fiz pra vocês. Antes de começar esta make aqui, tá? Eu fiz uma enquete lá no Face e no Instagram de qual make vocês queriam. Ah, raio de sol. Um raio de sol. Oh-oh! É um toque de roxo com dourado, super fácil de fazer e deu esse resultado. Ah, o que mais que eu tenho pra falar dessa make? Ah, tem um pouquinho de preto, que agora eu comecei a adicionar um pouquinho só de preto nas minhas maquiagens. E eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou é só continuar assistindo o tutorial, tá bom? Super fácil aí pra vocês. Beijo, beijo. Só continuar assistindo. Tchau! Então vamos lá. Eu vou usar um fixador de sombras, que na verdade é uma sombra líquida que é esse daqui, o Vanilla da Mary Kay. Ele é ótimo, ótimo, ótimo pra você trabalhar com sombra cintilante. Ele fixa muito bem e a sombra parece que realça com ele, tá? Então eu vou espalhar aqui pela pálpebra. Ele também já funciona como um iluminador, tá? Tanto que ele é cintilante e eu vou aplicar ele aqui na minha pálpebra. Bem, eu vou começar trabalhando com o pigmento. Aliás, essa make aqui eu vou trabalhar ela só com o pigmento. Este pigmento, ele é da Felicitar. Ele é o Poliminha da Felicitar. Ele é um roxinho, quase rosa. E eu vou aplicar ele aqui, primeiro, na marquinha do côncavo, tá? Vou espalhar aqui, assim, ó. E já vou esfumar ele um pouco, mas só um pouco. Eu vou deixar pra esfumar mesmo só depois. Vou aproveitar, então, que eu já tô trabalhando com ele. E vou passar aqui abaixo dos cílios, tá? Esse roxinho. Não precisa chegar até aqui o comecinho. Bem, eu vou usar uma sombra que ela é muito, muito linda da Felicitar, chamada Calilpi, tá? Ela é... Um dourado meio rosê, mas é muito linda. E eu vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra móvel, deixando espaço pra iluminar aqui no cantinho, tá? Ela é muito linda. Super pigmentada e baratinha. Aqui, ó. Tá? No cantinho, você pode usar a sombra iluminadora que você tiver. Eu vou usar da minha paleta Naked, a cor... Buricol. Que é essa daqui, ó. É quase um cor de pele, com um pouquinho de brilho. Não tem muito segredo. A sombra iluminadora mesmo. Tá? E vou aproveitar e iluminar abaixo da sobrancelha com ela também. Ok? Bem, feito isso, eu vou pegar um pincel bem fininho pra marcar o meu côncavo mais ainda. Vou pegar uma sombra preta e vou aplicar aqui, ó, bem na junção das duas sombras, que seria aqui, ó. No côncavo mesmo, tá? Vou pegar agora um pincel de esfumar, ó, assim. E vou esfumar bem aqui. Terminando aqui as cores, agora eu vou delinear o meu olho, igual eu fiz desse lado, e vou passar a máscara. Então aqui eu já passei o delineador e a máscara, tá? A máscara que eu usei foi essa daqui da L'Oreal. Voluminous Million Lashes. Essa dourada. E o delineador foi um da Felicitar. Bem, eu vou utilizar mais uma vez o lápis retrátil da Caso, que ele é super preto, super bom. Eu gostei bastante. E vou passar na linha d'água ele. Ele é bem preto, tá vendo? Vou retocar aqui o outro lado. Bem, então os olhos vão ficar assim, tá? Bem, na boca eu vou utilizar o Pink Plade da MAC, que ele é um rosa bem opaco, quase cor de boca. E fica assim. O que eu ia fazer? Ah, tá. O blush que eu usei foi um da Mary Kay, que ele é bem clarinho. Agora eu tenho que destacar aqui pra vocês, pra eu mostrar. Cadê? Ele é super clarinho, ó. Pink Petals. Essa cor aqui, tá? Foi ele que eu utilizei, mas ele é bem, bem clarinho. Bem, a make fica assim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial. Um beijo, meninas. Tchau!